Ah, I am the Thomas the Train, I am the Trey Thomas, eu sou o Thomas o Trey e estou aqui perdido na cidade e tem aqueles cataventos lá atrás porque eu tô com muito calor, eu tô morrendo de tanto calor que tá fazendo nessa face dessa terra quer saber, eu vou começar a andar por aqui que nem um trem, pra ver se eu encontro sabe o que, um lugar pra eu beber e ficar tranquilo porque Trey também bebe né galera e come hambúrguer gigante, eu tô com uma fome, eu vou procurar aqui e tomara que ninguém, nenhum super herói me veja porque eu estou invadindo a cidade e na cidade um trem não é bem vindo nunca, tô doido pra comer um Big Mac É, eu também tô doido pra comer um Big Mac Hoje finalmente eu vou poder realizar o meu maior sonho que é de derrotar o Thomas.exe das trevas Isso vai ser uma aventura incrível mas eu vou precisar da ajuda do meu primo, irmão e amigo Dudu Moura e sua namorada que brinca com ele E também da minha namorada Ravena Bruxinha porque ela é a única capaz de derrotar o Thomas Mas será que eu vou conseguir acabar com a bruxinha? Sim senhor, sim senhor, me chamou? Eu estava falando de você por agora bruxinha Ah, aonde que tá a câmera? Eu tô de costas pra ela, por isso tá ficando uma bosta esse take, eu vou cortar Ah, eu vou usar o meu poder em você Então use o seu poder bruxinha Pronto, aí ó, poder de bruxinha Bruxinha eu ainda continuo virado de costas pro câmera, amém bruxinha, mas tudo bem Prontinho bruxinha, agora vem Olha só, vou precisar da sua ajuda pra derrotar o Thomas.exe das trevas Bruxinha, por que você está falando olhando de costas pra mim bruxinha? Ah, meu Deus, é porque eu estou debochada, não quero que derrote meus amigos às trevas Eu vou chamar o Felpudo para acabar te enfiando o ferro Tô brincando bruxinha Ai, não, 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 tá bom Eu posso te ajudar com uma condição Qual é a condição elemental que você vai propor? Você tem que dar mais atenção pra mim do que pro Dametucosita Eu sou o amor do Dametucosita, eu amo o Dametucosita, ele é meu amor, Dametucosita, ele é mental, inclusive o Garfield Eu não posso substituir você pelo Dametucosita Tá bom, vou te ajudar só porque você me manda, aliás, você é meu dono Se não fosse pelo Dametucosita, você não existiria, canal da bruxa Vamos então, vamos com tudo em cima do Thomas.exe elemental das trevas Obrigado bruxinha Vai então bruxinha, atrás da sua missão Risada elemental do Maurício Agora eu quero ver a bruxinha ir atrás daquele Thomas e matá-lo de uma vez por todas Mal sabe ela que tudo é uma obra do Escorpion Ai, Tominhas! Minha cabeça saiu pra fora do trem agora! Você está encrencada, Ravena, o que você quer comigo? Calma, calma! Eu vim aqui pra... Cuidado, cuidado, cuidado Eu vim aqui pra realizar seus desejos, você não queria comer um Big Mac? Eu quero um Big Mac! Com quatro carnes e queijo extra! Uhul! É isso mesmo que eu vou te dar, bebê! Posso te contar um hack que aconteceu no último McDonald's que eu fui? Diga pra mim, você conseguiu pegar o lanche de graça, foi? Uai, foi isso! Eu falei assim, eu quero dois McChicken e um McFlurry Daí, eles mandaram dois McChicken e dois McFlurry Daí eu falei, não, eu não pedi dois McFlurry A menina me olhou e falou, fez assim com a carinha Deixou levar Ah, você pediu o número dela pra comer depois? O McFlurry? Não, não, eu acho que ela estava interessada em mim, só que eu não sou lésbica Ah, tá! Olha só, Ravena! Vamos fazer o seguinte, então Eu quero que você chame meu amigo Sr. Felpudo Porque ele vai pro Mato Grosso e ele vai conseguir um hambúrguer na aldeia Pega pra mim o melhor hambúrguer da aldeia indígena do Chimalayabalé Ele é meu amigo, ele é meu amigo Mas pra poder chamar as pessoas eu tenho que dar risada do Maurício Ravena, quem não sabe brincar, não brinca, Ravena A gente gasta geral, rapaziada É o Escópio, Maurício, Felpudo, Lopes e Rafael E quem não quer entrar na brincadeira Vai tomar Toma, Bruxinha Vou pegar meu McFlurry Ah, que isso? Você é doido, doido, guys Falando até do Felpudo Quer saber? Eu vou pedindo Eu pedi um Big Mac e tá meio que Eu não sei como é que aquele trem vai Ai, você é doido, doido, guys Maurício, tá todo mundo nesse vídeo Você é doido, doido, guys Um dia inteiro cagando Sendo cagador por um dia Ô, meu Ô, fedora que tá aqui Seu Escópio Gamer Quer saber? Quer saber? Quer saber, Skoopio Gamer Pare de cagar na floresta Seu indígena de uma figa Ai, agora eu vou atrás daquele Toma o trem É, parece que os índios estão dominando o mundo Olha Ué, eu comprei um casaco Muito legal Você tem uma voz, muito mais Uma voz grossa Ravena E aí, Ravena Hoje Vou mandar um salve pra Ravena Pro Elias Tomás E pro Homem de Ferro Fala pra mim Ah, tá bom Eu quero sem enrolação Me segue no estacionário Pode deixar o seu pontinho Mas antes eu quero que você me tenha uma bazuca Que eu possa acabar com o Thomas o trem Thomas o trem Eu vou pegar aqui Porque eu tenho É Um pole Que eu estou cuidando E eu vou cuidar do meu pole E eu vou te dar a minha RPG Pra você derrotar o seu Thomas.let Cagada É que eu adoro Vai Vem, vem aqui Pronto, toma aí Obrigado Tá na sua mão Agora me segue no Instagram Comprei meu primeiro casaco Maldita civilização Tominhas Tominhas Você quer um Big Mac? Você trouxe um Big Mac? Sim Vou te dar uma porção de cheddar com catupiry Não O que é isso na sua mão, Ravena? É um lançador de cheddar Maldita civilização Maldita civilização Matei você Thomas Toma Agora eu vou pegar e vou mostrar o dedo pra você Seu otário Isso foi A risadinha do Maurício Eita galera Parece que o plano do Maurício deu certo Ela derrotou o Thomas.exe E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com os nossos novos personagens e amigos Scorpion, Maurício e Sr. Felpudo Até a próxima brincadeira no canal Big Games Tchau E lembre-se isso aqui é uma brincadeira É paródia dos caras Amamos todos eles Um beijo